O Eze Moraes, estamos aqui no município de Assis, Brasil, pra falar e mostrar a verdadeira situação que está passando o rio Acre. A seca, a estiagem muito forte. Só pra você ter uma ideia, são dezenas de canoas dos pescadores, as pessoas que trabalham com peixe parada. Exatamente por falta do pescado, o peixe está morrendo. Uma situação muito complicada. A gente mostra aqui, olha só a situação que está, a dificuldade muito grande para as canoas passarem exatamente aqui nas margens do rio Acre, aqui no município de Assis, Brasil. Nós vamos mostrar agora umas imagens aéreas feitas pelo nosso amigo Alexandre Lima. Realmente uma situação delicada que passa o nosso rio Acre. Nós conversamos também com o vice-presidente da colônia de pescadores, que está muito preocupado com essa questão, e também com os ribeirinhos que trabalham na pescaria aqui no município de Assis, Brasil. O pau e o ribeirinho estão em uma dificuldade difícil, que está difícil de vir por água, porque o rio está muito seco. Agora mesmo esses dias não fazemos muito ramos, saí rolando os pau no rio para melhorar um pouco. A gente está meio preocupado que os peixes estão morrendo, ninguém sabe o que é, a gente acionou o Sembil para tomar providência. Eu acho que essa semana ou na outra eles estão vindo para a gente dar uma olhada, fazer um filmagem e ver o que está acontecendo. Está morrendo muito peixe? Tem um bocado de peixe morto, é o Piranambu, o Mandinho e o Bacu. Rapaz, o rio, ele chega a essa fase, né, desse período, ele é um pouco difícil, né, que fica um pouco raso, logo aqui é perto das cabeceiras, né, e fica um pouco meio raso, muitos cantos que é só mais praia, né. E a gente é pescador, a gente anda assim mais, tem muitos cantos que andam mais arrastando barco, né, passando por cima de pau, de praia, né. E um pouco difícil, um pouco dificultoso, né, mas é um meio de transporte que a gente tem, que a gente não tem outra saída, né, tem que caminhar mesmo arrastando barco nessas condições. Rapaz, está muito seco, né, está, essa seca aí está, está sendo uma das maiores, né, aí, aqui na nossa cidade. Mas aí, é, a gente não vai pra, é, não trabalho, né, a gente não está indo pescar pra, como pra sustentar, nada. É só pra brincar mesmo, se divertir ali, ter aquela sensação ali de, né, legal. É isso aí, não está muito bom não, mas a gente vai aqui no barquinho maneiro, né, não vamos levando nada pesado, dá pra passar nos canais aí bacana. E aí, quando não enganchar, aí você tem que sair fora. Não, é, pra ficar mais maneiro, né, mais leve, pra poder levar o barco. Se formou uma ilha, muito balseiro, no meio do leito do rio, realmente as imagens falam por si. Uma situação muito delicada, muito complicada, que passa aqui, o rio Acre, no município de Assis, Brasil. E a cada dia que passa, vem baixando mais ainda, preocupando principalmente os ribeirinhos, que muitos vivem desse, do pescado aqui, da pescaria. E vende aí pra população do município de Assis, Brasil. De Assis, Brasil, com exclusividade ao Miandrade, para o Balanço Geral.